Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal e dessa vez mais um vlog aqui do canal do Caixa, mano E dessa vez hoje, no vídeo, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de realidade virtual, esse cara aqui, ó Será que vale a pena você comprar um desses aparelhinhos aqui que são de realidade virtual para celular? Aparelhinhos não, né? Tu encaixa o telefone aqui dentro, prende, é nesse esquema aqui e é um óculos de realidade virtual Ele transforma teu telefone num óculos de realidade virtual Será que isso vale a pena galera? Vale a pena comprar um negócio desse? Isso funciona mesmo? E tem também aquele card box do Google de papelão, isso funciona? Dá realmente a sensação de realidade virtual? Então fica comigo aí que você vai descobrir se isso vale ou se não vale a pena Bom galera, seguinte, vamos lá, óculos de realidade virtual, como que funciona? Quando a gente fala assim, óculos de realidade virtual, a primeira coisa que a gente pensa PSVR, óculos Rift, e aquele de celular, a gente já pensa naquele Gear VR, que é o da Samsung, que é bem carinho, bem salgado O óculos Rift, você precisa de uma super máquina para funcionar O PSVR, ele é o preço do Playstation, praticamente, é como se você estivesse comprando dois Playstation, né? E você pensa, será que esse cara aqui, que ele transforma teu telefone num óculos de realidade virtual Será que ele funciona e vai te dar a mesma sensação, a mesma diversão, se você estivesse comprando um Playstation VR e outros jogos? Então, vamos lá Primeira coisa, esse é o modelo que eu tenho O nome da marca aqui, não está me pagando, mas poderia ter me pagando para fazer esse vídeo É Binóculo, é uma marca brasileira, se não me engano é catarinense, que faz esse tipo de óculos Ele é muito legal, porque ele vem com essa espuminha aqui Você pode comprar essa espuma que fica aqui nessa parte da lateral aqui, ó Você pode comprar essa espuma É separada, eu comprei duas dessa, tanto que ela está meio machigadinha aqui, porque eu tive que cortar Comprei mais uma, para se caso eu trocasse algum dia de telefone, eu já comprei pensando nisso Ele é magnético, essa partezinha aqui são imãs Então, quando você encaixa, ele encaixa Tem uns que você bota o telefone, encaixa por cima Eu gostei muito desse modelo, que é um modelo que eu já tinha usado antes Essas lentes aqui, elas são removíveis, você pode girar elas para a esquerda e para a direita E você pode também estar mexendo elas para baixo e para cima, para regular de acordo com o teu olho Isso, por que isso acontece? Porque quem usa óculos também pode usar essa aqui Ah, eu tenho que botar o óculos e depois boto isso por cima? Não Você bota o celular, bota o jogo ou o vídeo que você quer ver Aí você dá o pause ali Aí você olha Ih, está embaçado Aí você gira aqui a lente, fecha um olho Aí tu, ah, está embaçado Aí tu gira o outro, ah, está embaçado Até calibrar, até ficar perfeita a visão para você Hoje eu vou jogar dois jogos Não, três jogos aqui Vou fazer três gameplays junto com vocês aí De três joguinhos super bacanas Que eu já tinha jogado antes no telefone, já conhecia E resolvi fazer para vocês Você deve estar se perguntando Caixa, que coisa de maluca é essa? Eu só tenho um lado do fone, está quebrado não O outro lado está aqui E como eu falei no vídeo anterior Tem um motivo isso Por que eu só uso um lado do fone? Eu vou estar contando para vocês no final do vídeo Vamos aqui, vamos para os joguinhos do telefone Vamos ver aqui, ó Meu telefone... ah Para funcionar esse óculos aqui Você precisa de um telefone com duas funções Você precisa de um telefone com acelerômetro E com giroscópio Ele vai fazer com que o celular mexa assim E tenha a sensação gravitacional Então tem telefone que ele consegue fazer Esse sensor de movimento assim Mas não tem esse daqui De para baixo e para cima Qual é o giroscópio? Qual é o acelerômetro? Qual é qual? Eu sinceramente não sei Mas você tem que ter os dois O giroscópio e o acelerômetro Bom, então agora nós vamos fazer O videozinho com o joguinho aqui O que eu vou fazer? Eu vou estar falando o nome do jogo São três gêneros diferentes Que eu separei para mostrar aqui para vocês É um joguinho de nave Que você não precisa de ter É... Com joystick e nada Você mesmo vai mexendo e ele vai indo O outro é um joguinho que você precisa do joystick Que é um joguinho de tiro E o terceiro é um jogo de terror Bom, vamos no primeiro aqui Que é o joguinho de nave Ah, lembrando É... Esse negócio daqui do meu óculos Essa parte daqui, ó Ele tem esses ajustes aqui Essas alças de ajustes aqui Que você ajusta na cabeça Ajusta na lateral Ajusta na cabeça É... O meu Essa parte aqui Essa borracha aqui, ó Que é a borracha que encosta na sua cabeça Essa borracha daqui, né? Essa borracha aqui Isso não é acolchoado No meu Tem uns que são acolchoados Mas em compensação O meu ele fecha certinho E não entra luz E tem uns modelos Que não fecha certinho E entra luz Então eu recomendo você Na hora que for comprar Se você puder experimentar Põe ele assim no rosto Dá uma forçada Para ver se entra luz Porque a luz atrapalha a gameplay E hoje em dia tem Além de jogos, né? Na Play Store Na App Store Tem um monte Se você botar VR Vem um monte de jogo lá Tem também É... Vídeo Youtube 360 Que você consegue ver ali O Card Box Vários vídeos Para o Card Box também O Card Box Ele vai ter Na lateral aqui Um botão magnético Ah, caixa Mas o meu É igual o seu Que não tem botão Como é que você faz Para mexer Quando aqueles jogos Precisam que você Dê toques na tela O toque na tela Ele é magnético Então como é que você faz Para tocar na tela? Tu pega um imã E passa aqui na frente Passou aqui na frente É como se você estivesse Tocando na tela É o mesmo efeito Então se você quiser Jogar um jogo Ou uma aplicação Feita para o Google Card Box Que você tem que ficar Dando toques Dando toques aqui na lateral Tem que ficar toda hora Ficar dando toques Aqui na lateral É super simples Pega um imã E toda hora você passa Aqui na frente Que ele vai dar o toque Na tua tela Vai dar a sensação Do toque na tela Bom Vamos lá Eu vou botar o primeiro Gameplay aqui E vou falar o nome do jogo Para vocês E vou estar jogando o jogo Esse é super simples Você não precisa mexer na tela Você só precisa Estar movimentando a cabeça Para a esquerda Para a direita É como se você estivesse Fazendo esse movimento Para você fazer O aviãozinho girar Jogo super simples É um aviãozinho Que tem que desviar as paredes O nome do jogo O nome do jogo é VR X Racer É esse que vai aparecer Aqui no quadrado Do lado da minha cabeçona Aqui Bom Eu vou botar O VR X Racer Para começar aqui Vou jogar o meu ícone De gravação Ele é feito em Unity E é uma coisa Que eu quero voltar A fazer aqui Eu só fiz uma vez Um tutorialzinho De Unity Eu acho muito da hora Vamos botar Para gravar aqui Ele pode ser jogado Esse jogo Com o modo VR Sem o modo VR Bom Vamos preparar aqui O esquema Que agora O esquema vai ser doido Bom Vamos lá Agora eu vou botar aqui Justamente para poder Falar com vocês Vou dar o play aqui Ele começa O contador regressivo E bora que bora Aí ó Você vira aqui a cabeça Conforme eu estou virando a cabeça Vocês estão vendo Que o aviãozinho está virando Bati Esse não precisa De nenhum toque na tela Então o contador É automático Ó Eu peguei o macete Eu tenho que jogar Para longe Dos obstáculos Opa 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 Bati Vamos lá Vou mais um Já falei que não tem ninguém ali Ah não Vou mais uma Isso aí eu bati A toa Cara O jogo Conforme o avião Vai começando a andar Mais rápido A sensação que você tem De velocidade É muito maneira Parece que você está Tipo numa moto Ou num veículo Que está correndo Muito rápido Vou tentar não bater Para ele pegar A velocidade Ah e quando você bota o óculos E começa a jogar Você perde noção De direção De onde você Se você está de frente Para a câmera Eu nem sei se agora Eu estou de frente Para a câmera Ou não Mas conforme eu passo Nesses circos Eu fico mais rápido Bati Então é isso aí Esse é um joguinho Bem tranquilo Que eu queria fazer A demonstração rápida Para vocês Back Volta jovem Vamos lá Vou tirar aqui Esse é o primeiro joguinho Que eu queria fazer A demonstração para vocês Eu botei a gameplay Aqui do lado Para vocês verem E aí O que vocês acharam Ele tem a sensação Quando você está jogando Ele tem a sensação Bem melhor Assim de imersão Do que eu mostrando na tela Até porque Esses jogos Eles mostram Aquela tela Dividida em duas E eu botei só um lado Para vocês conseguirem Identificar a tela Eu vou botar Um print da imagem De como que a tela é Durante a gameplay Se você não estiver usando O óculos E não ia ficar esquisito Está vendo É ficar uma tela dividida Então eu botei Eu cortei A gameplay Para vocês conseguirem Ver só A movimentação Que interessaria vocês Porque ele fica Em duas telas É como se fosse Uma tela para cada olho Agora nós vamos jogar Um joguinho Esse eu acho Muito bacana Muito bacana E ele precisa De um joystick O meu joystick É esse daqui Da Ipega O nome da marca Do meu joystick E eu vou fazer um vídeo Analisando esse joystick Falando sobre ele Bom Vamos lá O outro É o Hardcode VR Não é Hardcore não É Hardcode Hardcode VR É muito maneiro Muito maneiro Esse De longe É o melhor jogo De realidade virtual Que eu joguei no celular Eu estou olhando Toda hora Para a tela de baixo Não estou lendo Para a câmera Eu estava falando Longe do microfone Eu vou tentar não virar Porque geralmente Quando eu jogo Esse jogo Eu jogo ele rodando Bom vamos lá Vamos para o Hardcode VR A primeira coisa Que a gente tem que fazer É calibrar Os botões Que nós vamos usar Pronto Beleza Aí aqui vem VR Mission Multiplayer Ele tem modo multiplayer Nós vamos na VR Mission Para mostrar para vocês Primeiro aqui É só a parte Onde a gente Eles vão mostrar Para a gente A ambientação Só para mostrar Mais ou menos É tipo um tutorial Bom Como vocês podem ver Ele é em terceira pessoa Só que conforme Eu movimento a cabeça Ele está mexendo aqui Está vendo Ele faz A movimentação Então vamos lá A ideia É simplesmente Pegar esses cubos Depois tu vai dar tira Vai fazer as paradas todas Se eu virar aqui Ele vai virar também Só que eu posso fazer Esse movimento Com o joystick Eu não vou ficar Tentando virar Tanto com a cabeça Mas eu não consigo É muito mais legal Virando com a cabeça Porque eu acabo Muitas das vezes Eu giro A cadeira E se eu girar a cadeira O fio do microfone Vai enrolar aqui Está vendo Eu estou virando O personagem com a cabeça A sensação de imersão Desse jogo É sensacional Olha só Eu tenho a sensação Que de fato Principalmente quando eu pulo A sensação é que Eu estou caindo mesmo É muito Irado É muito irado Eu vou virar aqui Senão eu vou acabar Girando a cadeira Eu estou girando ele aqui Senão vai ficar doido Aqui o bagulho Para eu conseguir virar ele aqui Bom Vamos lá Então Esse Deixa eu acertar um pouquinho Aqui Esse Agora É umas plataformas Opa Pegar todos os cubinhos Para ele abrir a porta O engraçado É que eu acabo Jogando esse jogo Olhando para baixo Para ter uma visão melhor Mas eu posso jogar ele Olhando para frente Assim que o boneco Fica mais ou menos reto Tá vendo Vamos lá Eu vou jogar esse modo Até o final Depois vou botar Só uma partezinha Que ele dá tiro Para vocês verem ele atirando Ele é mó da hora Esse jogo Você pode escolher Entre uma metralhadora Uma shotgun E o modo pvp dele É muito irado Só que demora Para achar a partida Porque quase Não tem tantos jogadores Assim Porque para tu jogar Isso aqui Tu precisa ter O óculos de realidade virtual E nem todo mundo tem Vamos lá Quando eu estou aqui em cima Eu erro pulo Eu fico muito feliz Vamos lá Vamos lá Para cima aqui Quase que eu erro Opa Eu já estou quase virando A cadeira aqui Que eu estou sentindo Que eu estou olhando Para o outro lado ali Mas está valendo A sensação de imersão Do jogo pode parecer Que não Mas ela é muito profunda Cara Como eu já fui Nessa fase aqui Eu sei mais ou menos Como que é Se não Eu me atiraria Lá embaixo Mas essa aqui Cai lá embaixo Como eu falei Que me atiraria Acabei caindo A porta abre aqui embaixo Vou ter que subir Pegando os quadradinhos Que a porta vai abrir ali embaixo Acho que tem mais Ali em cima A porta abriu Não A porta não abriu Está faltando ainda Falta um Então Então a gente Ele deve estar lá em cima Opa Aqui Ele aqui O que eu falei Já estou tudo torto aqui Jogando na parada Quase que eu caí de novo Acho que agora foi Foi Agora é o último Olha que irado agora Peraí que eu tenho que ficar bem de frente aqui Eu não sei qual posição que eu estou Se eu estou de frente para a câmera ou não Bom Beleza Essa foi a primeira fase do Hardcore de VR Bom Divertido Tá 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 É uma avaliação Já avaliei aquele jogo ali Na verdade Eu avaliei super bem Tá vendo que tem essas fases para bloquear Ele é pago né galera Essas fases aqui são de graça Eu vou comprar esse jogo Que ele é muito irado Ah não É a dessa aqui Vamos lá Aqui Peguei a arma Aí depois que eu pego a arma Ele ensina ele como é que dá o tiro Ah Eu tenho que fazer alguma coisa ali Para abrir Quando abrir Ele vai Abrir aquilo ali Aquele bicho vai vir em cima de mim Eu tenho que matar o bicho Ai caramba Nessa fase aqui É complicado mirar nele Por quê? Porque Quando eu miro Quando estou jogando Eu fico olhando para lá Para cá Eu Rodo a cadeira Para caramba O ideal desses jogos É você jogar em pé Nem jogar na cadeira giratória Rodar em Jogar em pé Opa Aqui Já está aqui Já Acertei Olha lá Ele ali Acertei Tem uma missão Nesse jogo Que é o modo survival Que vai só vindo bicho E você vai só tendo aqui atirar Só que aí você vai girar Insanamente na cadeira Aqui Então galera Esse aqui é o Hardcode VR Só queria dar uma demonstraçãozinha rápida Para vocês Senão o vídeo vai ficar muito longo Tá vendo que eu falei Sobre a Sobre ele apertar um pouco o rosto Aí acaba você ficando com o rosto Um pouco marcado aqui Mas isso não machuca não É só a marca Só Porque eu gosto dele bem apertado Porque ele não entra a luz ali Quando você bota o óculos Parece que você está em outro local Cara Parece surreal Parece que você está no jogo É muito A sensação é muito maneira Agora nós vamos para o nosso último jogo House of Terror VR A casa do terror VR Mano Vamos que vamos Ele tem um modo Gratuito E o modo pago Que incrementa mais fases nele Acho que vale super a pena Galera Comprar esses jogos Para incentivar os desenvolvedores Eu inclusive Estava desenvolvendo um jogo VR Só que eu dei uma parada Eu e o Vogue Estava desenvolvendo um jogo VR Esse eu tenho que girar bastante Eu ando aqui E a movimentação Eu vou fazer toda com a cabeça Acho que tem até como já Tem como girar De vez que eu não vou dar uma giradinha aqui Para não ficar girando Com a cabeça Ó É mano Vai vindo Vou girar aqui Vou girar um pouco De vez em quando ali Porque senão Eu vou ter que ficar rodando aqui A ideia é o seguinte Tá fechado Tá vendo Acho que eu tenho que pegar A chave disso aqui Encontrar a chave Gira Opa Tem um quadro aqui Uma janela ali em cima Não está abrindo a porta Aqui a cozinha Onde a gente estava Deixa eu girar aqui Tem tipo uma lanterna Tá vendo Ele é tudo feito naquele jogo Ele é do Units Eu fiz um jogo de terror também Só que o meu jogo de terror Ele era na Tipo na floresta Tem umas paradas aqui Tudo quebrado Por isso que o chão Tá assim Meio Pedaços Das paradinhas Vamos subir a escada Galera Caiu alguma coisa Na minha cara Aqui E eu morri Aqui Vamos continuar Aqui Continue Vamos lá Eu quero ver O que é aquilo Que caiu na minha cara Eu vou lá Agora que eu quero Direto lá Eu quero ver O que é aquilo Que caiu na minha cara Opa Vira Senão vou ter que ficar torto Aqui Eu vou andar E eu vou voltar Ah é um corpo Ó Bom beleza Esse foi o House of Terror Pera aí Deixa eu tirar Essa coisa aqui Bom Então é isso aí Esse foi o House of Terror Vocês relevem Essas marcas Na minha cara Porque como eu falei Eu acho ele bem apertado E tem muitos outros jogos Como paintball Tem um jogo Que você Você explora A natureza Um ambiente low poly Onde você vai andando E você vai explorando O ambiente No meio de uma natureza Viu os pássaros voando Entra no barco Vai navegando Então tem vários outros jogos Que são simplesmente De exploração Para você avaliar o ambiente Ver como é que o ambiente É bonito E tem os outros jogos Que são jogos de terror De tiro De tubarão De corrida Então tem muitos jogos Muitas opções Na loja de celular Então é isso Que eu queria mostrar Para vocês Que não é só Porque você tem que ter 2 mil 3 mil reais Para investir no óculos E mais 5 mil Para investir no computador Para você se divertir Com realidade virtual Você pode muito bem Comprar um óculos De realidade virtual Hoje em dia Tem sandália infantil Que vem com óculos De realidade virtual Você vai botar Seu celular ali dentro E vai se divertir ainda assim Bom galera Foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo E quiser ver mais vídeos Como esse É só clicar no quadradinho Que vai aparecer aqui do lado Obrigado por ter assistido Não se inscreve Se de curtir E se inscrever Obrigado por ter assistido Valeu Falou E até a próxima